Sou formado em marketing pela Unisul, hoje faço mestrado em administração pela Unisul. Eu comecei a minha vida universitária no ensino presencial e como eu sou empresário, sempre fui empreendedor desde novo, eu senti um pouco de dificuldade de conciliar o ensino presencial com a vida cotidiana de empresário. Resolvi tentar o ensino à distância e em nenhum momento eu senti qualquer diferença no conteúdo didático. Depois de formado no ensino à distância da Unisul, eu me matriculei numa pós-graduação, que é a quinta pós-graduação do mundo na área e eu sou o melhor aluno da minha turma. Todos os meus colegas dessa turma são formados no ensino presencial e eu vindo do ensino à distância não senti dificuldade nenhuma. Sou um apaixonado pela marca, quero continuar o meu doutorado aqui e quero que o meu filho estude aqui e eu indicaria a Unisul para todos.